Música Hoje é o último dia de reuniões do 32º Encontro Econômico Brasil-Alemanha que acontece lá em Hamburgo, na Alemanha. Com foco na indústria para o futuro, o evento conta com debates sobre vários temas. Repórter Cintia Rache está por lá e traz as últimas informações. Nessa segunda-feira, um dos principais temas do Congresso Econômico foi discutido, a infraestrutura dos países. Enquanto o Brasil e Santa Catarina exportam para a Alemanha principalmente produtos primários, como celulose, soja e minério de ferro, a Alemanha exporta para o Brasil produtos com mais valor agregado, como carros e máquinas. Os empresários reunidos aqui em Hamburgo acreditam que para que a relação comercial fique mais equilibrada, é preciso que o Brasil também tenha condições de agregar valor aos produtos, o que passa principalmente pelo custo de produção e transporte. Aqui em Hamburgo está um grande exemplo de como o sistema pode funcionar com o maior porto de contêineres da Alemanha. Os produtos chegam de trem com máxima agilidade. Já no Brasil, os empresários acreditam que os portos estejam adequados, mas cobram investimentos em ferrovias e rodovias para agilizar o transporte. E com o encerramento das atividades desta segunda-feira, Joinville foi oficialmente divulgada como a sede do encontro do ano que vem. Mas o convite aos empresários para que participem da próxima edição vai ser feito amanhã em Frankfurt. Atualmente, a Alemanha é o quarto maior parceiro comercial do Brasil. Os dois países se reúnem todos os anos para trocar experiências e ampliar os negócios. De Hamburgo, na Alemanha, Cintia Haas.